O professor não é um ET, o professor não é um desarvorado. O professor de arte, ele não é um ser exótico dentro da escola. É um profissional consciente que tem técnicas e capacidade intelectual do fazer e de ensinar. Isso nos empoderou. A caravana nos empoderou. É isso que nós saímos daqui, empoderados, para lutar pelas artes. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, caravana. Obrigada.